Música A turma da Mônica em Educação no Trânsito não tem idade. Crianças como pedestres. Oi Flanjinha, vamos jogar bola? É isso aí, vamos dar um show na turma da rua de baixo. Agora não dá turma, estou lendo uma revistinha legal, fala sobre trânsito, querem ouvir? Agora não dá, fica para a próxima, eu vou jogar na mesma posição do Ronaldinho. Cuidado Cascão, você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? É isso mesmo rapazinho, 1 a 0 para você Cebolinha. Obrigado, meu pai sempre fala. Ai, ai, chega de papo ou vamos chegar atrasados. Olhei para a direita, para a esquerda. Espela Cascão, tem uma faixa de pedestres ali. Para que faixa? Não estou machucado. Não é faixa para machucado, é faixa para atravessar a lua. Que bonito, onde você aprendeu que devemos atravessar a rua na faixa de segurança? Meu pai, quem falou? Pois ele está certo, este é um dos cuidados que devemos tomar, como pedestres. Tem mais? Claro, devemos respeitar placas, faixas, sinalizações e o adulto segurar no pulso da criança ao atravessar a rua. Respeitar os semáforos. Pedir orientação de policiais ou guardas de trânsito quando tivermos dúvidas. Se é possível, evitar andar desacompanhado de adultos em locais de grande movimento. Respeitar e dar preferência a deficientes. Evitar brincadeiras ou jogos próximos às vias públicas. Atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. Ser possível com um grupo de pessoas, alguns adultos. E prestar sempre muita atenção em tudo. Uau, quanta coisa! Pois é! Ih, o jogo! Vamos, Cascão! O sinal está verde! Boa sorte! Tchau! Oi, turma! Os nossos patos já chegaram. Patos? Vamos ver maré com... Ah, pai, eu quero ir sentada ao seu lado. Nada disso, Magali. Pode ir para o banco de trás. Por quê? Ora, porque é mais seguro. Além do que, crianças não podem andar no banco da frente. Meu pai também não deixa eu ir na frente. Pois ele está certo. Criança tem que andar no banco de trás e usar o cinto de segurança também. Acho que o meu pai está exagerando. Nada disso. É lei, filhinho. E o papai tem que respeitar. E... Quem jogou esta peteca? Ah, fui eu. Filha, brincadeiras podem atrapalhar o motorista e até causar um acidente. Ai, desculpa. No ano que vem, vocês irão para a escola. Já estão ficando mocinhas. Eu acho que vou para a escola de ônibus. Por quê, Mônica? Porque a escola fica longe de casa. No ônibus escolar, mantenha-se no seu assento. Evite brincadeiras e use o cinto de segurança. Não coloque nenhuma parte do corpo para fora. Não atire objetos pela janela. Dê uma olhada antes de descer do ônibus. Quando crescer, eu quero ter uma moto. Meu tio tem uma. Mas ele não leva crianças na garupa, né? Não. Quem anda com ele é a minha tia. Segura, Deise. Tia Deise morre de medo. Chegamos bem. Mas o meu tio é muito cuidadoso. E nunca corre demais. Nem deixa de usar o capacete. Muito bem, Mônica. Temos que tomar muito cuidado ao andar na garupa de motos. Bem, chegamos. Quem quer sorvete? Brum! Essa maga ali não tem jeito. Quero sorvete de cada sabor. Brum! Pof! Ô, Cascão! Não olha por onde anda? Ora, você é quem tá na contramão. Como assim? A gente sempre dirige pela direita. Isso não é calo, seu bobão. E daí? Oi, turma! Que show de bola nós demos no time da rua de baixo, hein? Foi demais! Que revista é essa aí, Tite? Ah, é uma revista sobre educação no trânsito que ganhei na escola. Aliás, vocês deveriam procurar uma ciclovia para passear. O que é ciclovia? Ih, que burrão! E você, sabe o que é? Sei, mas esqueci. Ciclovia é uma pista para bicicletas. Mas aqui no bairro não tem dessa pista aí. Então, você deve tomar mais cuidado nas vias públicas. Só me distraí um pouquinho. Por isso não vi o Cascão. Mas e se em vez do Cascão fosse uma coisa maior? A Mônica? Não, um carro, Cebolinha. Ai, coitado de mim. Ia virar salada. Aqui diz que os skatistas devem tomar os mesmos cuidados que os ciclistas. Viu? Hum... Eu vou transformar o meu skate numa moto. Vou colocar um motor nele. Um guidão. Acho melhor não fazer isso, Cascão. Menor que 18 anos, não pode dirigir veículos, ciclomotores, motos, mobiletes, etc. Ah, é? Sniff! E o que eu vou fazer com o que sobrou do meu skate? Minha bicicleta também está um caco. Nem sei como voltar para casa. Oi, meninos. Que foi, Cebolinha? Tchau, turminha. Coloquem o cinto, crianças. Será que a gente chega em casa ainda hoje? Sei não. A pé ia ser mais rápido. Você acha que estou devagar? Devagar? Ainda nem saímos do lugar. Meu pai que é lápido. Parece o Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna só corria em pistas próprias para isso. Não falei com você, dentuça. É isso aí, Mônica. Escuta aqui, seu... Ai! Calma, turminha. Que tal a gente falar um pouco sobre velocidade? Os limites existem para serem respeitados, porque foram criados para nos dar uma boa margem de segurança. Quando corremos demais, colocamos em risco a nossa vida e das outras pessoas. Quando bebemos, perdemos os reflexos e a noção de tempo. Você pode correr demais e nem perceber. Perder a noção de distância. O melhor é não dirigir. Táxi! O motorista precisa respeitar os semáforos. Perigoso para você e para os outros. Por isso, é preciso uma lei rígida, dura. O infrator pode perder a sua carteira de habilitação e até ter o seu carro apreendido. A proteção ao meio ambiente também é importante. É preciso regular o motor para evitar o excesso de poluição e de ruídos. Nesse caso, é possível receber uma multa e até ter o documento do veículo recolhido também. Só respeitando as leis, sejam adultos ou crianças, motoristas ou pedestres, teremos um trânsito tranquilo e seguro para todos. E chegamos! Já? Tchau, pessoal! Obrigado! Hum, do que eu vou brincar agora? Não sei, mas acho que se você prestasse mais atenção... É isso! É isso o quê? Vamos brincar de trânsito! Sabe que é uma boa ideia? Vamos chamar a turminha para brincar com a gente! O Franjinha e o Titi podem ensinar um montão de coisas para a gente! E aí, seu Cebola? Se divertindo com as crianças? Oi! Na verdade, estou aprendendo um pouco com elas. Sabe? Com essas crianças, o futuro promete! E aí, galerinha, gostaram? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja! Tchau! 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 Tchau!